Deus me dê, Deus do mal, bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por dez matérias Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele Jó, você não tem mortes, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer, eu vou adorar Simplesmente adorar, eu vou adorar Deus me dê, Deus do mal, bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer, eu vou adorar Simplesmente adorar, eu vou adorar Deus me deu, Deus do mal, bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor A Ele a glória, a Ele a glória A Ele a glória, a Ele a glória A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória A Ele a glória, a glória, a glória, a glória A Ele a glória, a glória, a glória, a glória A glória, a glória, a glória, a glória, a glória A glória, a glória, a glória, a glória, a glória A glória, a glória, a glória, a glória, a glória A glória, a glória, a glória, a glória, a glória A glória, a glória, a glória, a glória, a glória A glória, a glória, a glória, a glória, a glória A glória, a glória, a glória, a glória, a glória A CIDADE NO BRASIL